Estudo revela que mais de 50% das empresas fecham as portas com menos de 3 anos de atuação no mercado. E para mudar este quadro é que surgiram empresas como a Embracom, que trabalha com gestão empresarial. Atuando como executivo de uma empresa multinacional na área de petróleo e gás, Ricardo Pereira Nunes decidiu direcionar as atenções para um negócio próprio. Quando voltou ao Brasil, percebeu que o mercado no setor não estava propício e então decidiu mudar o foco. Vendo que o quadro de empresas que fechavam antes de completarem 5 anos era extenso, sentiu que poderia usar a experiência a favor desses empresários e também de uma empresa própria. Assim, em 2004, fundou a Embracom, assessoria e consultoria empresarial. O Brasil necessita de pessoas que tenham noção de como fazer o crescimento dele dentro de um processo longo. E nós, com o conhecimento que adquirimos junto com os outros parceiros, montamos a empresa brasileira de consultoria. Com a empresa, Ricardo tem o objetivo de auxiliar os novos e também já antigos empresários a gerir de forma consciente o negócio. Ele também trabalha para que esses empresários tenham noção e toquem com as próprias mãos tudo o que envolve o mundo administrativo. Desenvolvendo seus próprios mecanismos e usando, toda a equipe de colaboradores fazem um serviço coordenado e assim a gente pode ter a certeza que ele vai ter uma administração planejada e coordenada. E com a contratação dos serviços da Embracom, os empresários conseguem crescer com responsabilidade. A proprietária dessa clínica odontológica, por exemplo, passou de dentista para a empresária e aprendeu com eles a como organizar o seu negócio. A partir do momento que a Embracom entrou, hoje eu tenho muita organização, hoje eu tenho a minha empresa nas minhas mãos, eu sei exatamente o que está acontecendo. Contratamos a Embracom, fizemos o trabalho faz três anos que estamos juntos e teve um bom resultado, ele alterou tudo dentro da nossa empresa. Diante do depoimento dos clientes, fica nítido o grau de satisfação e a eficiência dos serviços prestados por Ricardo. A atenção especial e direta com a solução dos problemas é o que diferencia a Embracom. A habilidade que ele adquiriu e a atitude junto com ele para dar segurança. Então estamos com o diferencial de estar junto com ele em qualquer etapa de crescimento. Legenda Adriana Zanotto